O verde gaio está preso ao troço do limoeiro Deixa de estar no verde gaio, está de ganhar dinheiro O verde gaio está preso ao troço do limoeiro Deixa de estar no verde gaio está preso ao troço do limoeiro Deixa de estar no verde gaio está preso ao troço do limoeiro Deixa de estar no verde gaio está preso ao troço do limoeiro Deixa de estar no verde gaio está preso ao troço do limoeiro Deixa de estar no verde gaio está preso ao troço do limoeiro Música Música